Ex-ministro de Bolsonaro, Gustavo Bebiano, morre no Rio. O ex-ministro de Jair Bolsonaro e pré-candidato a prefeito do Rio, Gustavo Bebiano, morreu na manhã deste sábado em Teresópolis, a região serrana do Rio, após o infarto. Bebiano, de 56 anos, estava em seu sítio com seu filho. Passou mal e sofreu uma queda. Morreu logo após ser levado ao hospital. A morte foi confirmada pelo amigo e presidente estadual do PSDB, Paulo Marinho. Abre aspas. A cidade do Rio perdeu um candidato que iria enriquecer o debate eleitoral. E eu perdi um irmão. Gustavo morreu de tristeza por tudo que ele passou. Agora é hora de confortar a esposa, os filhos e os amigos, disse Marinho. No último dia 5, o governador de São Paulo, João Doria, anunciou a pré-candidatura de Gustavo Bebiano à prefeitura do Rio. Segundo o partido, o lançamento oficial da candidatura seria em 4 de abril, na capital fluminense. Além de líder do PSL, Bebiano ocupou a secretaria-geral da presidência durante um mês e 18 dias. Ele foi o pivô da primeira crise política do governo Bolsonaro, gerada pela suspeita de que o PSL fez uso de candidatura laranja nas eleições de 2018 para desviar verbas públicas. Ele sempre negou irregularidades. O ex-ministro afirmou na época que foi demitido do cargo pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro. Ele disse ter amor e afeto pelo presidente e declarou não ter dúvida de que o governo Bolsonaro será um sucesso. Nas redes sociais, o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paz, lamentou a morte de Bebiano. Abre aspas. Lamento o falecimento de Gustavo Bebiano. Nos últimos meses, vimos conversando muito sobre o Rio e aquilo que nos unia. O grande amor a essa cidade, especialmente a sua família e seus companheiros do PSL, manifesta o meu mais profundo pesar. Fechaspas. Fechaspas.